Na segunda fase da operação, seis pessoas foram presas e a Polícia Federal segue investigando outros funcionários do aeroporto de Guarulhos que podem estar envolvidos. Esse esquema foi descoberto, você se lembra, quando duas goianas tiveram a bagagem trocada em São Paulo e acabaram presas na Alemanha. Uma equipe da Polícia Federal de Goiás foi para São Paulo para cumprir mandados de busca e apreensão e prisão. Diligências foram realizadas durante todo o dia para encontrar mais dois funcionários terceirizados do aeroporto internacional de Guarulhos, envolvidos na troca das etiquetas das bagagens das duas goianas que por causa disso acabaram presas na Alemanha, suspeitas de tráfico de drogas. Seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Conseguimos prender um dos alvos até o momento e diligências estão sendo realizadas. As goianas, vítimas do grupo criminoso, falam dos danos psicológicos durante a prisão indevida e que permanecem, mesmo depois da liberdade, há mais de um mês. Você sai para uma viagem de férias para se divertir e de repente você é acusada de um crime gravíssimo com uma pena alta e ter que lidar com o emocional dentro do presídio, sabendo que você depende da polícia encontrar provas para provar a sua inocência. Estamos em tratamento com o médico do sono, psiquiatra, psicólogos, para tentar fazer com que a gente cure mais rápido dessas feridas emocionais e físicas que nos foram deixadas. As seis pessoas presas na primeira fase da operação continuam detidas. Elas foram ouvidas e depois disso foi possível chegar a essas duas outras que tiveram mandados de prisão expedidos. Depois dos novos depoimentos, a Polícia Federal acredita que chegará a mais envolvidos no esquema de trocas de etiquetas de bagagens. Caminha-se com essa linha investigativa da participação de facção criminosa nesse delito que estamos apurando aqui na Polícia Federal. A cada etapa a gente vai encontrando novos elementos de prova que vão vinculando as pessoas a esse crime tão grave. Então, essas pessoas ainda não tinham sido afastadas e agora possivelmente não vão trabalhar mais ali numa região tão sensível dentro do aeroporto. Outros funcionários de aeroportos, além do Internacional de Guarulhos, podem estar envolvidos. Com o desenrolar das investigações, talvez encontremos aí outros funcionários de outros aeroportos praticando a mesma conduta. Eles vão responder por associação criminosa, tráfico internacional de drogas. Nós ficamos muito felizes em saber que a Polícia Federal continua investigando, continua prendendo, e já aconteceram mudanças também nas regras em relação ao uso de celular nos espaços de bagagem. Acho que isso é uma vitória para todos nós brasileiros, que devemos sim viajar com a sensação de segurança e com menos vulnerabilidade. Obrigado. Obrigado.